Ah, o Antônio quer saber se ele consegue usar um AD na AWS e usar na rede local. Vocês conseguem integrar a rede local de vocês com a nuvem, tá? Você consegue conectar a sua rede na nuvem. Pode virar uma extensão. Então não pense em migrar um servidor, não pense em migrar toda a empresa. Uma dica que eu sempre dou para a galera de infra é, cara, migra uma coisa. Depois que você migrar essa uma coisa, o que você vai fazer? Vai migrar a outra coisa, não tenta migrar tudo. As chances são de você chegar num cliente e falar, olha, vou migrar tudo que tem aqui para a nuvem, o cara vai te mandar longe, porque ele não quer isso. Agora, se tu arrumar uma solução para um detalhe que ele tem lá, um softwarezinho, ó, vamos botar isso na nuvem, vamos botar o teu backup na nuvem, vamos usar o serviço de DNS da AWS que te dá failover em nuvem, custa 50 centavos. Vamos colocar isso aí em nuvem. Então assim, são soluções que vocês podem ir achando dentro dos clientes de vocês e colocando eles na nuvem. DIN DO Another DO 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 Tchau, tchau.